Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um campeonato aqui diretamente da Renascence Cup, um campeonato para jogadores com menos de 1.800 de MMR. Somente um brasileiro saiu vivo por aqui, esse brasileiro é o Fred Alieixo, representando aí a rei de Tim, que vai enfrentar um elfo contra elfo, né? Afinal, tivemos dois jogadores orcs do Brasil, os dois perderam para esses elfos. O Sora perdeu para o Jolin, que é o Jabba, e o Jonathan perdeu para o Fred, que é companheiro de equipe dele, então está menos pior. Mas ainda está pior, porque perder para elfo é sempre tiltante. Está aí, velho! Vai ser Potem de um lado e do outro o Jolin vai de Demon Hunter. Eu imaginei que o Fred fosse puxar Potem, ele sempre puxa esse boneco aqui. Tradicionalmente, Potem é um boneco bem forte para essa matchup. E agora chegamos na fase do campeonato, que é uma MD3, tá, amigos? MD3. As tropas de um jogador estão sob a calma. Potem é o Mass Huntress, Potem é o Naga, Mass Archer. Duas opções para ir para frente, mas tradicionalmente, as partidas que eu já joguei, já vi o Fred jogando, é normalmente Potem, Mass Huntress. Fiquemos de olho. Primeiro itemzinho aqui já conquistado, ele sai de aura. Tancando o dano. Está com o Salão dos Caçadores. O Sand of War vai ser T1, Mass Huntress. Zero a zero ainda, amigos. Zero a zero. Nessa match por aqui. O Fred já está de olho, onde é que está o adversário? Já está cruzando o mapa. Por enquanto, o ritmo de produção de unidades é baixo. Então, até começar a aparecer o Mass Huntress, vai demorar um pouco. Ele quer fazer a eliminação. Nessa arquerinha por aqui, será que ele consegue fazer a eliminação? Primeira arquerinha, vai cair. Pega uma arquerinha de graça. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Será que ele consegue mandar um bloco por aqui também? O Jabba está tentando correr. Tirou bastante. Bastante recurso aí do Jabba já no começo. Matou uma arqueira. E forçou bastante cura do Demon Hunter. Está bem, está bem, está bem, está bem. Começando. Interessante. Hoje é dia de dormir mais tarde, hoje é dia de dormir mais tarde, final de semana. O Jabba já mandou uma Wisp por aqui e viu que tem duas Ancentes of War. Ele sabe o que ele está lidando. O Jabba continua correndo atrás. Continua correndo atrás do Demon Hunter. Demon Hunter vai fugir de todos os golpes. Errou, errou, errou. Vai continuar errando ou não? Segue no micro. Oh, Demon Hunter. 79, 73. E as Hunters estão começando a aparecer. O Jabba até se defende bem. 4-1-1-1 no começo do jogo. Defende e recupera com muita facilidade aí a vida. Segue na produção intensa. Intensa de Hunters. Tentar roubar um pouquinho. Ah, ele viu, hein? Está pressentindo o perigo e o caos. Tomando de conhecimento dropado para aqui. Manda Burn. Parece que manda para a TM. Pegue na troca. Vai pegar o livrinho. A XP foi para o brasileiro, pelo menos. Está aí. Seria importante ele pegar o level 3. Level 3, abre shop, cumpre scroll, faz o punch. Normalmente, essa é a fórmula do sucesso aí para a TM. Mas Hunters. 8-40. Por enquanto, 100 upgrade. Formou bastante. É que deu uma boa formada por aqui. Vou recuperar um pouco de vida, um pouco de banana. pequenas travadinhas graças ao servidor aí da Europa. Tomando de conhecimento não é o livro de experiência? Não. O livro de experiência já não está sendo mais utilizado dentro do Warcraft 3. Pelo menos no reforje, ele foi desativado da lista de drops. O Java vai respondendo com Beastmaster, segundo o herói. Não é muito convencional, não. Beastmaster é second. Mas Hunters? Interessante porque o porquinho pode ter dano extra contra as Hunters. Muito cedo, eu acho, para fazer esse campo. O ideal é fazer o campo perto da hora da compra dos scrolls. E uma coisa interessante é que o drop vai ajudar bastante nessa matchup. Destroyer! Salve, 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 salve. Como é que você está, mano? Estamos aqui acompanhando o campeonato. Semifinal com o brasileiro. Tenta cancelar por aqui, consegue. Java! Vai se defendendo das movimentações aí do brasileiro. Semifinal da Renaissance Cup de número 9. Fred tentando achar uma... Uma brecha no jogo. Já consegue uma arqueirinha. Vai fugindo com algumas unidades. Tentando correr atrás de uma ou outra unidade. Será que ele consegue matar essa catapulta? Importante ele matar a catapulta. Conseguiu! Derrubou a catapulta e talvez agora ele pode vazar. Ou matar uma arqueirinha de graça. Dá-lhe! Bom começo do Fred. Perdendo apenas uma Hunters. Talvez perca duas. Duas Hunters por algumas Archers e uma catapulta. E ganhando tempo para expansão. Bom, bom, bom. Fred levantou duas Ancetes of War aqui. Parou a produção. Pode comprar Skrull. Comprar Stefan. Reposiciona. Ganhar tempo. Tá lá. Interessante. Jogo. Bem controlado aí pelo Fred, né? Sem falar que tá mantendo o adversário jogando na defensiva. Olha essa estrutura bem defensiva por aqui. Bem chato de você entrar com Hunters. Por isso que o Jolim tá jogando no defensivo. Porque ele tá esperando qualquer oportunidade aí do Fred tentando dar um mergulho. Vai abrindo expansão. Acaba. Vem aparecendo aqui pra contestar. Tieta of War. Já está na Tire 2. Conduzindo o jogo agora pra fazer uma transição, né? Dá pra você sair da T1 pra T2. E depois aproveitar a aura da Potem com as Driads. Ainda é uma opção. Fred não tá querendo estartar o campo enquanto o adversário tá nas redondezas. Fazendo algumas Claves. Jogando com paciência por aqui. Abriu uma ilusão. Pode mandar a ilusão pra frente. Pra ilusão tomar uma da Burn. Três catapultas. Essa árvore da vida aqui tá ameaçada. Vai responder. Catapulta do outro lado também. Quatro catapultas. A posição ideal é as Hunters mergulhando pra destruir as catapultas. Se elas ficarem muito avançadas. O Fred pode ir pra cima. Segue aí. Fazendo unidade. Vorpal Blade. Pra aumentar a velocidade de ataque das lâminas. Elas vão ir mais rápido até o destino. Matou uma arqueirinha. Nossa senhora, velho. Olha isso aqui. Ah, vai aguentar por muito tempo? O Fred vai ter que comprar o embate. Não, ele não vai aguentar. Tem Jabba. Abriu o Skrull. Mas o Skrull não rendeu muito bem. O Skrull não rendeu da melhor forma, não. Continua tentando lutar. Dark Ranger como o segundo herói. Sobraram apenas quatro catapultas. A própria pode ter imitado uma enrascada. Vai ter que forçar o teleporte. Mas a árvore da vida está sendo contestada. A gente está preso. Não tem cura. A expansão vai cair. Desse jeito a expansão cai. Quatro catapultas foram suficientes para quebrar o jogo do brasileiro. Queria expandir, não conseguiu. Melhor de três. Melhor de três. Psico. Essa Dark Ranger, eu não sei se vai render tão bem, né? Contra a catapulta. É mil e oitocentos menos, sim. A Renascence que é... Uh, bom drop para ele. O drop que ele precisava, porque ele estava sem cura, né? Aqui nas Moels. Economizar bastante. Segue com muita catapulta. Agora o Fred está tentando puxar mais a Arquerinha. A Arquerinha não toma tanto dano nas catapultas. E aí E aí E aí Finaliza a trombeta da ruína da legião, a hora dos undeads, ai ai ai, isso aqui tá sendo pego aqui pelas costas, vai ter que se reposicionar Tem inclusive Zeppelin por aqui Naga, Naga não, a Potemm se reposiciona Nada de muito desastroso ainda pro Fred Vai ter que correr com essas catapultas, tá meio fora de posição, o ideal seria se esconder aqui no meio de todas as ancientes Mas tem muita catapulta velho, ele vai ter que achar o engage final Vai ter que achar uma briga Vai ter que comprar a briga, 51 contra 50 Catapultas estão perdendo a briga a longa distância Infelizmente sendo atropeladas cada uma das catapultas por aqui A Dark Ranger não tá com muito valor, limpou com todo o exército Agora é pra cima das catapultas, já destrói com uma, vai pra cima da segunda Falta quatro Falta três Mas será que vai sobrar ainda algum exército? Duas Limpou com todas Ali, trinta e sete a trinta Falta uma Tá aí, limpou, acho que so... deu um staff em uma catapulta Bom, rolou um staff por aqui, salvou algumas unidades Fred consegue limpar com as catapultas do oponente Death, salva Dark Ranger Vai continuar com as catapultas do oponente Não, ele tá indo o urso Segue na luta Madrid por uma Huntress Fred Mal posicionado por aqui Vai tentando achar salvação Comprar poção Continua na luta Os dois heróis continuam ali na areia de frente Enchendo bastante o saco Devil Hunter Se aventurou demais Será que vai ter eliminação? Já bateu, ficou forçado Teleporte Fred tá vendo que agora tem ursos aparecendo por aqui Melhor herói da taverna Serve pra quase tudo Naga Possão superior de cura Dark Ranger segue no farm Puxa o retalhador Pra aumentar um pouquinho mais a economia de madeira As tropas de um jogador estão sob ataque Tá do outro lado A Kerinha foi snipada Chegou na ter 3 aí o Jabba Ainda tem boas condições A Kerinha vai morrer? Vai Dá um hit Demon Hunter 3 Quase 4 Qual o prêmio dessa copa? Eu sei que tinha um Matirino Mas avisaram que o Matirino não tava funcionando Opa! Que vacilo do Jabba Estão fedendo dois ursos por aqui Gigante pro brasileiro Vacilou o jogador gringo E agora tem uma boa oportunidade Só que o Fred ainda não sabe Vacilo do Jabba, amigos Jogou bem Jogou interessante Sabia as respostas até agora Acabou entregando duas unidades assim De graça Vai tentar postar numa abertura Numa A ediçãozinha por aqui Não sei quanto que tá a premiação dessa edição Porque o Matirino não tava funcionando pra mim Mas acho que tem premiação pro top 2 Só não sei quanto que é O Jabba querendo fazer campo vermelho O scout desse lado Não viu a expansão Pode começar o ataque Bem forte, cara Bem forte Bate quarenta e seis O Jabba Uuuuuh Excelente drop Excelente item, velho Opa! 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 Aqui, ó Bate aqui, ó Bate aqui, bate aqui, bate aqui Bum! Dá-lhe! Matou o Moel pra caramba Tirou bastante regen Salva uma Dríade Bate em retirada O Pratt não precisa necessariamente Comprar essa briga Mas ele tá Rapaz, que que é isso? As Dríade tão maluca Em tese, ele não precisa Comprar a briga se ele estiver expandindo É só ele ficar ganhando tempo Não sacrifica essas Dríades por nada Level 5 com a POTM Sabe, Vitor! Que horas vai ser o campeonato de Fight of Characters? O campeonato de Fight of Characters vai começar a partir das oito horas da noite Então onde eu sei é Começa às oito horas da noite Segundo o que eu perguntei lá pra organização Lá no Discord deles É, acho que não é uma boa ainda brigar, velho Espera abrir a vantagem Espera abrir a expansão Abre o Scroll por aqui As tropas de um jogador estão sob ataque Steph, vai se salvando Na volta Forçou toda a movimentação e ganhou tempo pra expansão Legal Ainda tem tempo de participar? Creio que não, velho Vai ter que perguntar lá no Discord deles No Discord aí da comunidade latino-americana Eu posso mandar, acho que é aqui o convite Pode perguntar lá pro pessoal se pode ou não jogar ainda, tá? Vamos lá Isso, Victor, muito obrigado aí pelo teu Prime Obrigado, 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 obrigado Pode contar comigo que eu vou fazer a narração hoje, hein Se você gosta de Fight of Characters hoje Oito horas da noite Vamos ter o primeiro dia da Copa Sul-Americana de Fight of Characters É um clássico, diz aí, mano Cara, é uma briga agora complicada pro Fred segurar, tá? Uma briga bem nojentinha Porque tem muito urso O Jabba tá com 58 de supply Ele reconstituiu uma quantia absurda de urso, velho O Fred tem expansão Sim, ele tem expansão Não sei por quanto tempo vai durar essa expansão aqui não, hein Velho Vai correndo Os turistas vão encontrar a expansão de volta E pior que não é um dos melhores momentos pra expandir Porque tava quase acabando a Goldmine aqui Ah, toma a Dread e correu Os turistas estão chegando pelas costas Fred, 58 Contra a Jabba, 52 Acabou de perder mais uma Dread E não é na luta aqui, hein O Fred tá tentando micrar De todo jeito possível Tipo, matar Pelo menos as Dreads Cobra as Dreads antes da briga maior começar Olha aqui Um urso cobrado Com o micro Excelente micro pelo Fred Fazendo o Jabba dançar o ritmo Que ele quer que aconteça aqui Muito foco pra cima dos ursos Mais um urso eliminado Pelo visto o Fred Ele tá conseguindo, rapaziada Tá conseguindo Bailar esses ursos aqui Sem dó Sem piedade Ele tá limpando Um, dois, três, quatro Cinco mil Todo mundo Pega o level 5 Dessa Dark Ranger Tá limpando Com todos Os ursos E não tá perdendo Quase nenhuma Dread agora Bailou pra cima dos ursos É, agora só sobram os heróis Dá uma micradinha pra cá Uma micradinha pra lá O Beast Master tá apanhando A Potemir já tá sem mana Toma cuidado pra ela não morrer Mas olha quem tá morrendo É o Beast Master Vai saindo com 30, 50 Teve que forçar a poção Vai recuando por aqui Fred, tenha expansão Ao seu favor E tem muita cura Nas Moels Muita unidade na base É só recuperar E ir pra cima agora Ele limpou com os ursos Gigante Não tem mais Nada por aqui O Jabba Manda O GG Que vitória Gigante Velho Gigante Pelo Fred Abriu um a zero Simplesmente Focando os ursos E micrando Ataca e corre Ataca e corre Os ursos não chegavam Tão esperto ali Das drigs E venceu No dedo No micro Bem jogado Aí pelo Fred Mas ainda não acabou É melhor de três E a gente vai pro terceiro mapa Em breve O próximo, né? O segundo mapa Perdão O segundo mapa O segundo mapa O segundo mapa O segundo mapa